Bom, já que você pediu a revanche mais uma vez, agora... Agora eu vou jogar com o cubo meu que eu criei. A polêmica vai jogar com ele mesmo agora. Vai polêmica contra a Sampierre. Polêmica Barros. Preparada, né? Porque agora você vai apanhar mais do que na última. Na última que a gente tirou esse Barros? Eu nem lembro. Inventando essa velha. Ganhamos muito campeonato com ele, né? Ganhamos fome pro Pride. Olha aqui, rostinho bonito de bater. Aí você vai dar gosto. Olha o recorde do Pride. 12 a 0. Olha o meu tabu, mano. Olha o meu tabu, mano. Eu tenho que olhar pra cima, mano. Vamos embora que Sampierre é Sampierre. Eu não lembro de a gente ter feito um bagulho desse tamanho. Pareceu... O cara tá... Espera aí. Vamos embora. Espera aí que eu não lembro as coisas do Barros. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Hum? Tô bom. Tô bom no rostinho já. Tô bom no rostinho já. Então vamos embora. Aqui ó, só não é defensiva. Você tá se cansando aí... É com nada. Entrou, entrou... Põe, entrou bonito. É com que cai no chão? Ô véi! Que isso, Juiz? Então vamos pisar é Pride, mano. Aqui vale tudo. Ô, Lenny, segura a pôra, velho. Ai, quase que pega essa joelhada Vai pegar Entrou, entrou, entrou no rostinho Não vai pegar, não vai pegar, já era, ó, ó, vamos pro chão, vamos pro chão Nós estamos vendo bastante hooks aqui Estes punts são brutal Wow, isso é por isso que você adiciona left-punches com right-punches Oh, kick-up, oh, kick-up Oh, você vê, isso é muito bom Opa, vamos pro chão, vamos pro chão Opa, juiz Vamos pro chão, vamos pro chão, vamos pro chão Oh, agora tá devagar, tá devagar, tá devagar Oh, você não vai escapar dessa não Ai, ai, ai Ah, moleque Finalizou, mano Finalizado, moleque cabalos Ai, ó Eu vou uma rebote Com medo, lutador? Claro De novo Agora que eu tô pegando isso Ai, cara, é só... Cara, ele morreu, o negócio eu não consegui, mano Puta, ele já tava sem força Mano, não, mas a queda foi melhor, o sangue pra queda, velho É corajoso É corajoso ele erguer um cara dessa altura, hein Não sei como ele não ficou com uma hernia Hahahaha Olha aí, ó Olha o tamanho Olha o tamanho Vai, você apanhou, vai ter a vida de fila Ficou normal Então vamos pra revanche Revanche Revanche, então Revanche Preparado? Preparado Ah, isso aí Uh Ah, vai começar Olha, isso aí é chato pra caramba Wow Nossa De novo Ah, meu meu Deus Numa Na igual Você não vai pegar assim não, eu não. Ai, corre! Como que é? Como que vira mesmo? Opa! Opa! Polêmica parece que abriu ali. Gostou da giratória? Vamos mais uma. Opa, não vamos não. Vamos ficar quieto que eu to me empurrado agora. Como que? Vamos a escapenia, vamos a escapenia. Opa! 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 Tô te massacrando hein! Tô te massacrando! Tô te massacrando! Tô te massacrando! Tô te massacrando! Eu arrastei! Tô te massacrando! Essa foi demais, mano Olha isso Olha o nocaute que você tomou Mas também já tava no... Já não, mas calma, você viu o nocaute? Já tava ruimzinho, né? Ruizinho? É, já tava todo aberto Roda fama já, ó Pega o nocaute, ó Não era pra tanto Sabe o que ele tá vendo agora? Passarinho Olha lá Falou, boa noite Ô meu Deus, acorda Volta Tá normal, tá normal Alguém arou tua placa Você ainda deve ser abriu um Abriu, abriu, abriu um cartinho Olha, nossa, olha teu olho Tá pouco inchado, hein? Ha, 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 ha Aplausos Aplausos